Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. É para você aí, querida e querido ouvinte e telespectador. Nosso grande abraço. Obrigado pela sua amizade e pela sua audiência. A gente agradece muito. Quero mandar um abraço para os técnicos, para as técnicas, todos que estão nos bastidores trabalhando para essa programação chegar a você. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Quero agradecer a Hermê, lá de Juazeiro, a Carla também, que nos apresentaram esse convidado. A gente tem muito carinho pela Carla, pela Hermê. E receber com muito amor e com muito carinho também o nosso querido Marcel Cadidé Mariano. Ele que está lá em Juazeiro da Bahia e também em Salvador. Ele é trabalhador da Federação Espírita da Bahia e do Centro Espírita Caminho da Redenção, né? Que nós conhecemos lá, um trabalho de muitos anos do nosso querido Divaldo. E também ele participa do movimento Você e a Paz, que é um movimento pela paz do nosso planeta. Quero já agradecer, antes de antemão, ao nosso querido Marcel, né? Por disponibilizar o seu tempo e estar conosco. Obrigado, Marcel. Seja bem-vindo aqui no Alvorada. Amigo Nando Garcia, amigos ouvintes da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, Nossos votos cordiais de muita paz. Uma alegria, neste dia, nós estarmos antenados, já que estamos vivendo o momento da grande virtualidade, enquanto a presencialidade não for possível, devido ao momento pandêmico. Mas tudo está pronunciando que, talvez, nos próximos dias, meses, nós comecemos a reabrir as instituições para elas funcionarem nos moldes dezembro de 2019, muito antes da pandemia chegar ao nosso país. Os amigos internais, os ouvintes, vamos acompanhar, a partir de agora, nós formulamos votos de saúde em muita harmonia. Muita gratidão aí, Marcel, por suas palavras. Marcel, a gente quer falar hoje sobre mediunato, né? Mediunato Espírita. Mediunato Espírita, no caso, que será esse tema que a gente vai procurar conversar com você, trocar ideia. E também, assim, com a vontade de passar para aqueles médiuns que estão iniciando, né? Que estão ainda começando na mediunidade. Mas eu queria saber, Marcel, há quanto tempo a sua mediunidade aflorou, né? Vou contar, Afonso, sim. Eu sei que, às vezes, a história... Não dá para a gente resumir a história, mas eu queria que você contasse um pouco aí da sua mediunidade. Como é que ela aflorou? Como é que foi? Como está sendo? Eu me reencarnei na cidade de Juazeiro, norte da Bahia, muito conhecida no estado, por ser a terra natal de dois grandes vultos da música popular brasileira. João Gilberto, da Bossa Nova, aqui nasceu, mas aqui não desencarnou. Ele desencarnou em Niterói, onde está sepultada. E, hoje, o furacão da Cher Music, chamado Vete Sangalo. Ela também é de Juazeiro, e eu tive a honra de estudar, fazer meu curso de Direito com a irmã dela, Mônica Sangalo. Também é cantora, atriz, e se formou em Direito, como eu, mas não exerce a profissão. Ela é mais atriz. E, aqui, quando eu me reencarnei, os primeiros sintomas da mediunidade me surgiram muito cedo, possivelmente, segundo os relatos de minha irmã mais velha, de minha mãe, me surgiram ali por volta dos cinco, seis anos de idade. Eram fatos tormentosos, noites indormidas, inquietações na cama, como criança, não tinha condições nenhuma de entender o que estava acontecendo, porque é que eu deitava e via meu corpo se dilatar, via meus braços se tornarem horas de matéria, como se tivesse inchado. Era uma sensação tão desagradável, que, então, como uma criança desamparada e vulnerável, corria ao quarto de minha mãe, batia na porta dizendo que eu estava me sentindo com a língua, como se fosse a língua de um dragão, muito grande dentro da boca. E, quando eu pegava na minha língua, eu não sentia ela na textura que ela tem habitual, mas sim como se fosse um órgão desmesuradamente enorme. Minha mãe, católica, então, se levantava à alta madrugada, ia para a cozinha, fazia chás. Minha mãe sempre foi uma grande especialista na área da fitoterapia. E ela conservava em nosso quintal determinadas ervas, plantadas como capinçã, como alecrim, como outras ervas, onde ela colhia as folhas na hora para fazer o chá de natura. Eu sei que aquilo me acalmava, mas, na verdade, era um placebo. Esse não sendo um problema orgânico, a atuação dela, possivelmente mais moralizada e nobre, afastava as entidades perturbadoras que me vinham cobrar a dívida muito cedo. E, no momento que a interferência de minha mãe espiritual e psíquica me blindava naquele momento, pouco a pouco as sensações desagradáveis corporais, que eram de natureza física ou psíquica, desapareciam. Eu voltava ao leito e dormia até o dia seguinte. Aquilo desaparecia por um mês, um mês e meio, depois voltava de novo. Isso foi até os 11, 12 anos de idade. Com a adolescência, os fenômenos desapareceram. Eu tive, relativamente, uma adolescência tranquila, brincando com os meninos da minha rua. Mas, aos 16 anos de idade, participando de um culto do Evangelho no lar, na casa de um tio, na cidade de Alagoinhas, a uma hora e meia de Salvador, eis que uma incorporação se me apresentou tão patente que eu perdi a consciência. E entrei, então, em um culto evangélico. Como meu tio, de saudosa memória, Carlito Brito, era espírito e excelente conversador com os espíritos, ele entendeu o que estava vendo, doutrinou a entidade, a expressão da época, né? Doutrinou. Não, isso não usa mais. Está demodê. Saiu de modo. Hoje você dialoga, você conversa, você é psicoterapeuta e não doutrinador. Ele, então, dialogou com a entidade que se afastou e meu psiquismo voltou ao normal. Muito assustado, aos 16 anos, pela primeira ocorrência de natureza psicofônica tormentosa, ele me recomendou de que eu voltasse à minha cidade, Juazeiro, e passasse a frequentar um centro espírita, dando-me de presente, graças a Deus, um livro extraordinário, o livro dos espíritos. Então, foi o primeiro livro que eu bebi no ônibus, entre Salvador e Juazeiro, que são 500 quilômetros. Então, eu tive oito horas durante duas da tarde, às oito da noite, para digerir a obra. Então, tomei contato com aquelas indagações, aquelas perguntas máximas de Kardec, aquelas respostas arrebatadoras das entidades venerandas. Aquilo me trouxe respostas para as minhas 1019 interrogações íntimas. Daí em diante, adentrei uma casa espírita no dia 8 de março, uma quarta-feira, de 1981, às 20 horas. Então, 18 anos de idade, 16 anos de idade. E travei contato com a doutrina espírita pela primeira vez, diretamente. Passei a frequentar aquela casa, e em 90 dias eu fui admitido como classista da instituição, e tomei um curso de evangelização. Tinha sido ministrado na região uma grande e veneranda trabalhadora da evangelização brasileira, do mesmo porte de Cecília Rocha, a notável evangelizadora da Federação Espírita Brasileira. Foi Nélia Georgina Salles, desencarnada este ano, no mês de abril, aqui em Salvador. Então, travei contato com Tia Nélia, como todos a chamavam. Bebi o conhecimento pedagógico, teórico da evangelização. Minha primeira atividade na Seara Espírita foi a evangelização de jovens. Então, aquilo me levou a um patamar de muita alegria, e a mediunidade foi se acalmando. Mas, logo, meses depois, ela se irrompou novamente. E aí eu fui conduzido a uma sessão mediúnica, onde ela foi sendo educada, e estou educando ela até hoje, decorrido este ano estou completando 40 anos de pregação espírita ininterrúbida. 81, em 2021. São 40 anos na atividade da mediunidade e da oratória. Então, a mediunidade, daí em diante, foi se aclimatando, foi se formatando, e os livros foram me visitando, sempre fui um devorador de livros, um canibal de livros. Portanto, consumi tudo o que me caiu aos olhos. Toda a literatura do Chico, toda a literatura de Dival, Dona Ivone, os clássicos, aqueles contemporâneos de Allan Kardec, Alexandre Aksakoff, César Lombroso, e tantos outros. Aquilo foi me dando estofo teórico para entender o fenômeno que ocorreu em minha própria vida. E, de 38 anos para cá, surgiu o Espírito Marta. Ela me surgiu na última segunda-feira do mês de março de 1983. E, ao se apresentar em companhia do amigo espiritual, que até então orientava minhas faculdades mediúnicas, o Espírito Mário Henrique de Luna, este, então, me disse, a partir de agora, meu filho, o Espírito Marta ficará com você até o seu regresso ao mundo espiritual. Eu me ausento. Periodicamente virei visitar você, mas agora a atividade é com ela. Ela me sorriu, tomou o meu braço e escreveu uma poesia. Os dias que se seguiram, ela me escreveu cerca de 80 páginas. E eu as guardei páginas, eram contos, eram poesias, eram letras de música, com muito carinho. Depois que guardei durante muitos anos esse material, nunca os descartei, diz que há 25 anos atrás, indo para Salvador morar, estudar, trabalhar, onde fiz concurso público, fui aprovado, me fixei no Poder Judiciário Baiano, eis que ela me aparece e diz, o senhor está guardando aqueles escritos nossos, para quê? Eu disse, mas foram as primeiras 80 páginas que a senhora me ditou, mas aquilo era para soltar seu braço, para pegar aqui todo aquele material e queimar. Não tenho interesse nenhum. Mas tem coisa muito linda ali. Mas de quem é o material, meu filho? Eu disse, é da senhora. Então, eu, dona do material, estou autorizando a sua inutilização. Transforme. E mesmo a contra gosto, obedeci. Emei aquele material que me fascinava. Adei na memória, mas não existe mais fisicamente. E ela, então, daí em diante, passou a orientar meu trabalho. Médio único, doutrinário. Então, ver todas as ocorrências, todos os convites que eu recebo, submeto a ela antecipadamente, a fim de que ela possa dar o ciente ou não. Quando ela silencia, é que ela está querendo dizer, fique à vontade, decida. Mas quando ela se pronuncia, eu sigo o pronunciamento dela. Tenho sido um orientador, uma benfeitora em minha vida. Há cerca de 10 anos, Divaldo Pereira Franco me convidou, pessoalmente, para trabalhar com ele no caminho da redenção. Então, eu me desliguei da Casa Espírita onde estava e passei a trabalhar, há 11 anos, na Mansão do Caminho da Redenção. Porque são instituições diferentes. O Centro Espírita do Caminho da Redenção veio em 1947. A Mansão do Caminho veio em 1955. Então, foi sete anos, oito anos depois, ele criou a mansão que é o Braço Social. Mas hoje elas têm personalidades jurídicas distintas. Divaldo é o presidente da mansão, atualmente, com 94 anos. Mário Sérgio é o presidente do Centro Espírita que é o Caminho da Redenção. Então, ali, eu desenvolvo os meus labores numa Casa Espírita, que vai abrir, graças a Deus, agora no dia 2 de agosto. Depois de 16 meses fechados, o presidente me anunciou, Mário Sérgio, a mansão vai voltar a reabrir seus portões, seguindo os protocolos, para receber parte do público em nossas reuniões públicas. Que bom, né? Eu ouvi a história do Marcel, isso, para quem está começando na mediunidade, é realmente incentiva, dá um alento para a gente continuar. Agora, Marcel, como que você considera, porque a gente fala de mediunato, é como uma missão mediúnica, colocada já até pelo espírito de Joana Dark, no livro dos médiuns, ela que criou essa palavra, significando missão mediúnica. Como que você considera a sua missão mediúnica? E para que os outros médiuns possam saber, é a questão também da dedicação, porque existe uma, deve existir e acontece uma dedicação no médium para desenvolver esse trabalho mediúnico, não é, Marcel? Estamos no ano em que Léon Denis completa 175 anos de renascimento em Cours, norte da França. e diversas instituições estão resgatando as obras de Denis para promoverem esse ano de jornadas, semanas espíritas, colóquios e debates, porque a obra de Denis é arrebatadora, absolutamente fascinante. Não se concebe um espírito para não conhecer a obra de Léon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, mas não conheceu pessoalmente o codificador. Nesse caso, ele escreveu que a verdadeira mediunidade ela se desenvolve no silêncio, nas renúncias, nos desabegos, está lá no invisível. Já o espírito Joana d'Arc, que tinha na época o pseudônimo de Espírito Azul, era ela que orientava os trabalhos de Denis e se comunicava no grupo espírita que Denis fazia parte, mas com o nome de o Espírito Azul, que era vista pelos videntes, envolvida num manto azul, ou seja, era o foco de luz azul, uma barra de anil desencarnada que aparecia. Ela nunca se revelou Joana d'Arc. Mas para Kardec, ela deu uma comunicação por um dos médios que está no item 19, no último capítulo do livro dos médios, penúltimo, das mensagens, onde Kardec coloca as mensagens apócrifas, as mensagens sobre mediunidade, espíritos nobres. e ela cunhou essa expressão e leva um M de Marcel, mediunato. Nós é que nós, nós atualmente, alteramos a palavra colocando o N, navio, ordinando. Então virou mediunato. Seja mediunato, o mediunato, o que ela quis dizer, que é uma delegação delegação de competência que os espíritos conferem ao médium na Terra para desenvolver um trabalho de tamanha relevância que impacta o próprio tempo que esse médium viveu. Então você tem, mais ou menos, Moisés, olhando o passado, era uma mediunidade, é um mediunato, porque ele veio para impactar o seu tempo com a justiça e implantar o monoteísmo de vez entre os outros povos. Jesus foge disso. Qualquer classificação por Jesus foge dessa regra, porque Jesus é uma estrada que corre por fora da nossa. Completamente. Nada se aplica a Jesus, porque Jesus não é médium. Jesus é um homem psí. Jesus não tem mediunidade. Se ele fosse assistido pela mediunidade, só Deus poderia assisti-lo, porque pelo nível evolutivo de Jesus, ele não pode ser assistido por ninguém. Ele assiste todo mundo, porque todo mundo está evolutivamente abaixo do seu nível. Então, era Deus que o orientava diretamente, conforme insinua o Espírito Erasto, em memorável comunicação que está no livro dos médios. Então, Jesus era médium de Deus, essa feliz expressão de Erasto. Mas nós outros somos intermediários dos Espíritos. E todas as mediunidades na Terra, via de regra, a sua esmagadora maioria, estão em duas polaridades. Mediunidades de resgate e mediunidades de provação. Há médiums que vêm para ser testados, provados, nas suas aquisições e naquela que lhes faltam. E outros vêm com a mediunidade como resgate das dívidas. Porque o mundo espiritual lhes confere essa ferramenta para não ter que lhes conferir o câncer, a erisipela, o AIDS, a varicocele, a tuberculose, conforme tem uma mensagem de Irmão X, relacionada com um médium chamado Alberto Nogueira. Alberto Nogueira, ele pediu, chegando ao além, estava tão falido que ele fez um requerimento às fontes da vida mais alta. Ele pediu uma reencarnação na Terra onde ele tivesse lepra, tuberculose, canseira, varicocele, constipação intestinal, problemas cardíacos, loucuras, surdez, mudez, cegueira, tudo que você pensar. Ele pediu um cardápio completo de desgraças. Encaminhou além, mas a carta dele subiu, a súplica, e uma entidade nobre despachou. Não é necessário nada disso. O candidato se reencarnará na Terra com média unidade, tendo o compromisso de trabalhar durante 40 anos, duas vezes por semana, numa casa espírita. Depois, desses 40 anos, o candidato regressará ao mundo espiritual para a nova avaliação. Alberto Nogueira mergulhou no corpo, recebeu a média unidade cedo, foi encaminhado ao espiritismo, e quando a média unidade se lhe desabruxou na mursidade, ele começou a atender pessoas, porque era a média unidade de cura. Então, muita gente buscava os dons mediúnicos, os talentos mediúnicos de Alberto Nogueira. Ele foi frequentando o centro duas vezes por semana, depois uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, seis em seis meses, de ano em ano, depois ele não apareceu mais. Até que chegou um dia que uma moça que estava possuída de um processo obsessivo, já gravitando para a subjulgação, irmão X participou da equipe que deu assistência a essa moça. E pegou os dados de Alberto Nogueira na cidade e pegou os dados da moça. Então, ela inspirou a mãe da moça a levar a filha perturbada ao centro espírita buscando Alberto Nogueira. Quando chegou lá no centro espírita, Alberto Nogueira não estava. Irmão X, então, interferiu no pensamento do presidente do centro, perguntando pelo médium. E o presidente, sem saber que estava sendo questionado espiritualmente, respondeu, ele não vem e apareceu mais, mas ele mora em tal endereço. E Humberto de Campos conduziu a moça perturbada com a mãe para lá. Quando chegou na casa, era quase noite, Alberto Nogueira estava numa rede, vestido de pijama, lendo o jornal do dia. A senhora sai do veículo e seu Nogueira, seu Alberto, e a filha está louca dentro do carro. Eu não tenho a quem recorrer. Eu venho buscar o senhor por misericórdia do alto. Disseram no centro que o senhor tem condições de atendê-lo. Ele olha pela janela e diz, oh, minha senhora, eu já não sou mais espírita. Aliás, eu deixei de frequentar o centro, porque a única pessoa que trabalha sem ganhar nada é o burro ou o jumento. E pelo acaso eu não sou. E eu tenho medo de trazer doença para dentro de casa, eu agora tenho família. A senhora, portanto, procure outro. Humberto inspirou a mulher a buscar outro médium, mas ele faz uma tirada de humorada, que é o estilo de Humberto de Campos e Monchins. Aquele médium havia pedido lepa, tuberculose, cegueira e loucura, e estava ali, metido num pijama com medo de trabalhar. Então, o médium nato são essas mediunidades arrebatadoras como a do Chico. Pessoalmente, é minha opinião, eu só concebo a do Chico Xavier como um médium nato. Porque a tarefa do Chico foi tão importante que ele veio trazer um contributo para complementar a obra de Kardec. Kardec desejou escrever mais, nos lançar mais livros, mas o mundo espiritual o levou com 64 anos de idade, quando ele tinha concluído A Gênese, o último livro. Ele estava escrevendo uma obra que ia se intitular O Pé do Espírita. Mas o mundo espiritual não deu tempo. A Gênese tirou Kardec do corpo. Então, a obra espírita estava consolidada com Kardec. Kardec fez o Alicerce. Mas Chico Xavier, recebendo André Luiz, Emmanuel e outras entidades, complementou a obra de Kardec. Então, a obra de Chico é tão complementar que sobre ele recai o médium nato sem sombra de dúvida. Tanto que, quando ele desencarnou, dois dias depois, Joana de Ângeles ditou uma mensagem a Divaldo, que foi lida publicamente na Mansão do Caminho para mil pessoas, divulgada aos quatro ventos, onde Joana esteve presente na recepção a Chico no Além. E Chico subiu para as esferas mais altas e foi recebido em pessoa por Jesus Cristo, que o acolheu no Além, tamanha parte de sua obra mediúnica matéria. Todos os outros médios que eu conheço de literatura, estou convivendo pessoalmente, estão na área da aprovação e nós outros estamos na área da expiação. A misericórdia divina me deu a mediunidade como ferramenta para resgatar os meus delitos do passado. Eu venho de passados muito tormentosos, especialmente dentro da igreja católica. Como é muito comum no Brasil, somos católicos frustrados, reencarnados no Espiritismo. Eu também estou nesse pacote, nesse kit. Então, estou na Terra para o resgatar. E a mediunidade, junto com Marta, ela vem me orientando. Em alguns momentos é uma benfeitora e uma mãe. Em outros, é uma instrutora e uma educadora. E ao longo do tempo já reconheci quando ela me trata por dois distintivos. Quando ela me dirige assim, meu filho, ela está doce, ela está mãe, materna. Mas quando ela diz o Senhor, aí é sinal de que eu estou prestes a desencarnar, porque ela vai corrigir firme. Puxa, Vila, que interessante. Marcel, você já citou Chico, Divaldo, Ivone, Pereira, e falou de outros médiuns também, não citando o nome, mas num país em que a gente tem esses grandes médiuns, você colocou, citou, o Chico como mediunato, como é para você exercer essa condição de médium? E se os médiuns, e até nós que temos mediunidade, às vezes a gente quer fazer comparação, tem o Chico, tem o Divaldo, algum tipo de comparação, não chega aos pés do Chico ou do Divaldo. Como é que é? Queria que você colocasse para que aqueles médiuns que ouvirem possam entender essa questão de a gente estar convivendo com esses médiuns maravilhosos que dão continuidade no trabalho de Kardec, como você disse. Desejo exaltar o trabalho de Emmanuel ao escrever livros como O Consolador e Seara dos Médiuns. Em O Consolador e também no livro Roteiro, Emmanuel diz que toda mediunidade é valiosa. Mesmo que você tenha uma única faculdade e ela seja muito tímida, pouco expressiva, ela não consiga convencer os outros, não tem problema. A questão é você ser intermediário do bem quando o bem reclama sua intermediação para socorrer alguém. Isso é que é fundamental. Na hora que você dá um copo de água ou um faminto, você está sendo o intermediário entre a padaria e aquele estômago atormentado que está fome. Você está sendo o intermediário entre o rio ou sua fome e aquela pessoa que está sedenta. É uma mediunidade. Então as mediunidades variam ao infinito. Entretanto, há trabalhadores que vieram desde o século XIX, se nós analisarmos 160 anos para cá, que deslumbraram a Europa. Quando a gente lê a biografia de Daniel Douglas Rowe, chamado Médium Scorceis Voador, aquele homem produziu fenômenos que deslumbraram os maiores cientistas que o pesquisaram. Ele flutuava, ele desaparecia numa sala e se materializava em outra. se nós encontrarmos o médio de Fritz, Adolfo Fritz, zero igual no Brasil, lá na década de 60, fim dos anos 60, início dos anos 70. Aquele homem analfabeto, rude, operando com uma faca que limpava aqui na manga da camisa o sangue e partia para o outro operar sem qualquer anestesia, sem qualquer assepsia, sem qualquer higiene e ninguém tinha problema de saúde. Aquilo chocou o mundo que trouxe um cientista da NASA ao Brasil, Andrija Puari, foi liberto de um pólipo sebáceo, ele próprio, cientista, trazia um pólipo sebáceo no ombro e Fritz, incorporado em Zé Rigó, diz, antes de você filmar o médium que está operando, deixa eu tirar esse pólipo aí que você está com medo de tirar, meteu a faca em Puari, tirou, jogou dentro num vaso com formal e disse, agora faça a biópsia, ele não é maligno, é um sebáceo, ou seja, é apenas sebo, gordura acumulada que eu tirei. Aquilo abalou para o Ari, que depois foi fé, desconfissão de fé espírita. Quando você vai para a senhora Piper, a senhora de Esperrance, Eusabia Paladino, os irmãos Davenport, Leslie Flint e tantos outros que os irmãos Slade e outros que deslumbraram a Europa, você vem para o Brasil, você encontra, já no passado, a mediunidade de Eurípedes Bassanufo. A tal ponto que quando Corina Novellini escreveu Eurípedes, O Homem e a Missão, que é o livro biográfico mais completo sobre a vida de seu tio, sobrinho neto dele, eis que Chico Xavier foi chamado a opinar sobre o livro e tem uma nota lá de Chico dizendo, uma das notas mais curtas, mas mais impactantes que eu já li, biografar Eurípedes é biografar Jesus. Chico dizer isso de Eurípedes Bassanufo é porque é tremenda a vida desse homem, missionário da mediunidade, ele tinha todas as faculdades mediúnicas conhecidas, Gasparetto, que recentemente deslumbrou o Brasil com sua pintura mediúnica, eu considero o melhor médium de psicopictografia que o Brasil já teve. Sim, mediunidades tem muitas, mas o calvário dos médiums também não é fácil, porque para exercer uma mediunidade com Jesus, você pode também exercer uma mediunidade sem Jesus, mas aí corre por sua conta, você paga o preço dessa mediunidade. A com Jesus, você divide o preço com o Cristo, lhe dá o trabalho, mas lhe dá as condições de você realizar. Então a mediunidade com Jesus reclama renúncias, desprendimento, o desejo de auxiliar sem você se evidenciar. Porque estamos vivendo numa época, e aqui não é crítica, é constatação. Eu tenho 40 anos já de militância no movimento. Já me cabe alguma mínima utilidade e experiência para falar do que digo. Nos últimos 40 anos eu convivi com todos esses médiums. Eu conheci Chico Xavier pessoalmente em Uberaba. Eu conheci alguns por televisão, mas outros eu conheci pessoalmente. Convivo hoje com um dos maiores médiums da Terra, Valdo Pereira Franco. Então, nós temos a situação de que hoje muitos médiums estão buscando não servir ao Espiritismo, mas se servir do Espiritismo para a projeção pessoal. E onde entra a projeção pessoal, onde o carteiro brilha mais do que a carta, você perde a finalidade do Espiritismo. Então, a tarefa, porque o médium também é orador. E como nós estamos numa época de muita oratória, muito evento, muito médium na tribuna, você tem alguns companheiros que estão se arrebatando demais. E toda pessoa que se exalta demais, muito aplaudida, também está correndo risco. Porque nós temos um ditado na Bahia, quanto mais alto coqueiro, pior a queda. Quanto mais você sobe, mais o risco da queda. E a queda pode ser fatal. Porque a mesma mão, Nando, que aplaude e a mão que apedreja. O mesmo lábio que profere uma peça e profere uma maldição. Então, médio, alguns médios com que eu convivi não souberam lidar com a crítica, se estagnaram o tempo. Quando publicaram o fruto de suas obras mediúnicas, sejam livros, elas, seja o que for, foram criticados. E na crítica, essas pessoas se fecharam que nem um molusco dentro da ostra. Se fecharam dentro da ostra e não se abriram mais. Então, eu iniciei, encontrei tanta gente que prometia uma mediunidade exuberante, mas ficou pela estrada, ficou pelo caminho, não aguentou as pedradas do mundo. Então, o médio tem que ter couro de jacaré. Porque tudo que você publicar, tudo que você disser, será aplaudido, será criticado. Então, eu tenho recebido páginas todas as manhãs de segunda a sexta de Marta que são publicadas diretamente no WhatsApp. E recebo crítica aqui e acolá. E como eu sou baiano, o baiano é o exaltado, é o contexto latino, a gente tem o sangue quente, eu gostaria então de responder aquela crítica que a pessoa fez à altura. Mas quando eu vou, Marta, sempre me perguntam, mas o senhor vai fazer o que? Eu vou responder. Mas responder o que, meu filho? Nós estamos na terra para iluminar, não queremos debate com ninguém. Deixe isso para lá, é a visão dele. Respeite a visão do outro que discorda de você, mas vamos continuar iluminando vidas através dessas partes. Não gaste sua energia. Os ataques, entregue a Jesus, não foi ele que lhe mandou? Por que eles estão atacando o soldado? E ataquem o general. faça o ataque ao general, não ao soldado, você está cumprindo ordens, não gaste o seu tempo com defesa, gaste o seu tempo em ministrar o bem, porque tem muita sombra no mundo, meu filho, tem muito espinho, mas tem pouca gente plantando flores, distribuindo pães. Aí eu esqueço a crítica, diluo aquilo, vou adiante. Então esses médiuns notáveis do século XIX, eles tiveram uma finalidade, serem ferramentas para a ciência confirmar a mediunidade e confirmar a sobrevivência da vida após a morte, a comunicabilidade dos seres invisíveis com os terrestres. Na atualidade, estamos atrás de mediunidades iluminativas, porque provada a mediunidade já está. Nós precisamos agora quem se dedique e se apague na tarefa. Torne-se pequeno, guimeu, e carregue o mundo nas costas. A tarefa dos seres, portanto, agora é iluminar outras vidas, não projetar o seu ego. Muito bem. A gente vai dar só uma pequena pausa para convidar você para ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que é o clube dos ouvintes, dos telespectadores, que colaboram com a FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Então, se você puder colaborar, a gente convida você para entrar no site amigosdaboanova.com.br, onde você vai encontrar explicações de como é que funciona essa colaboração que você pode fazer, de onde você estiver. E também pelos telefones fixos e WhatsApp. é o 11 São Paulo 2458 3214. E também pelo WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, que é 197-261-0272. E aulas, eu considero uma aula que o Marcel está dando para nós nesse momento, você pode usufruir disso. Aí, na sua cidade, não tem um centro espírita, em um país que você se encontra, não existe um centro espírita, por isso que a FEAL trabalha na divulgação do espiritismo, do bem e também do evangelho de Jesus. Então, colabore, participe, é bem fácil, esperamos você. Muito bem, Marcel. Então, vamos continuar aqui. Você já pontuou algumas indicações e recomendações para os médios que estão começando. Para esse médio realmente iniciante ali, qual é o senso, o que pode, qual o radar que ele deve colocar, o GPS que ele deve ter com relação à responsabilidade, muitas dúvidas que surgem, dificuldades para a mediunidade, o que que você, na sua experiência, poderia passar para esse médio iniciante que a gente está falando para ele, falando para nós? O que que você poderia dizer, Marcel, com relação a isso? Muito oportuna e extremamente atual a sua ponderação. Todos os médios iniciantes recomendam-se o conhecimento doutrinário do espiritismo. Forme primeiro a sua base, o seu alicerce, a sua fundação, em Kardec. Não leia Kardec, leia jornal, leia revista. Kardec não se lê, Kardec se estuda, não se lê livro espírita. O livro espírita se estuda. O que que a gente lê? A gente lê revista, a gente lê jornal, a gente lê esses periódicos, que são transitórios, passageiros, né? Mas livro espírita, cada vez que você volta ao mesmo livro, você tem uma sensação de que tem alguma página colada. você saltou aquela página porque você não se lembra dela. Não. Você leu aquela página dez vezes, o livro é o mesmo, mas o leitor nunca é o mesmo. Cada vez que o leitor volta ao livro, ele está diferente, ele está com uma outra visão, uma outra acuidade intelectual, e ele vê a mesma frase sob outro ângulo. Então, é fundamental o estudo. Se você dispõe, frequenta, milita, trabalha numa casa espírita, se dedique ao trabalho da mediunidade uma vez por semana, no mínimo. Vá a uma reunião, devasão ao seu trabalho mediúnico, vá educando, aceite as críticas, as potas, os cortes de tesoura ou de navalha, que os companheiros vão aplicar para lapidar a mediunidade. Naturalmente, eles vão conduzindo aquelas pessoas mais experientes, mais vividas, mais calejadas, elas vão dando dicas que devem ser aproveitadas. Se atirarem pedras contra você, movimentem sua estrada, e se lhe atirarem limões, façam uma limonada. Mas aproveite tudo, porque toda crítica pode ter algum valor, se a pessoa não for leviana ou iníqua. Quando a pessoa não tem escrúpulo, então a crítica dela não tem valor nenhum, porque ela está sentada apenas, ela é um franco atirador, ela quer derrubar o outro, ela não quer ajudar o outro. Mas quando a crítica é bem fundamentada, aponta algum desvio, aproveite e corrija a sua trajetória. Então, numa teoria, acumulando a teoria com a prática, o médico segue adiante, porque o restante a vida vai trazer, que são os embates, os sofrimentos, as decepções, os desencantos, as não realizações. Observe, uma boa parte dos médios do século XX não se casou. Para se dedicar à mediunidade, vamos citar aqui, Eurípides desencarnou solteiro, Dona Ivone desencarnou solteiro, Divaldo está solteiro até hoje, aos 94, Chico desencarnou solteiro, eu continuo encalhado, ou eu continuo solteiro, olha que expressão terrível, estou botando aqui um toque de humor. Muita gente, é porque muitas vezes nós não viemos com a programação do casamento dentro da atividade. Mas por que é contra? Não, não é contra. É porque a gente solteiro, a gente fica mais livre para a mediunidade, é porque o assédio das pessoas doentes, infelizes, as pessoas desencantadas é muito grande. Nós não sabemos se a companheira ou o companheiro eleito para uma vida a dois vai entender essa renúncia nossa. E, portanto, muitas vezes o casamento vai se transformar num tormento. Pode ser uma bênção, pode ser um tormento. Então, muitas vezes o alto pede-nos que o celibato, as continências e as castidades sejam adotadas para que, preservando a energia de natureza sexual e canalizando ela para a mediunidade, o médium alcance um esplendor mediúnico muito maior. E como não vai procriar, não vai deixar descendentes, ele vai canalizar toda aquela energia para o labor da mediunidade. e a mediunidade fica extremamente rica. Porque o mundo espiritual precisa desses instrumentos na Terra para se fazer aparecer perante os homens, os descrentes, os ateus e também os atoas. Porque tem gente que é ateu e tem gente que está atoa. Não acredita em nada que está ao léu. Então, tudo isso a mediunidade apresenta. E muitas vezes nas viagens mediúnicas, nas sensações mediúnicas, nós encontramos um prazer de natureza espiritual que nenhuma sensação orgânica ou da libido pode nos dar na Terra. Marcel, a gente está há poucos minutos de encerrar o programa. Eu queria que você falasse para encerrar e despedir e também falar um pouquinho. Eu sei que não dá para falar muito da Marta, porque a gente tem esse contato com os mentores espirituais e os médiums às vezes também precisam se localizar com relação ao mentor, ao amigo espiritual. Então, para encerrar a nossa conversa no dia de hoje aqui, eu queria que você fizesse essas considerações com essa ideia que a gente colocou aqui e também despedindo dos nossos queridos ouvintes e telespectadores da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Entre 1981 e 1983, aproximadamente dois anos, eu fui orientado e eu fui protegido, secundado pelo nobre espírito Mário Henrique de Luna, que é um médico desencarnado e único geral. Ele hoje tem residência numa colônia sob os céus do Brasil. Esse espírito ficou comigo durante dois anos, sendo que no final de março de 1983, um dia de segunda-feira, às cinco horas da manhã, era a última segunda-feira do mês, ele veio em companhia de uma mulher e sorriu e me apresentou um aspecto no olhar de um ternecedor tão belo, tão materno, que fui às lágrimas. Ela, então, só me disse o nome, sou Marta. E ele me disse, ela agora vai ficar com você até o seu regresso ao mundo espiritual. E eu me vou, mas voltarei sempre que você precisar ou me chamar ou tiver necessidade. Continuarei lhe orientando de um outro plano, mas ela vai ficar mais próxima de você. E ela nunca mais me largou, nem eu a ela. Mas, passado 30 anos de convivência, já temos quase 38 anos, ela, então, me confidenciou de que nós tivemos uma reencarnação em Portugal, quando, por volta de 1475, ela era uma grande cantora e bailarina de um circo em Portugal. E esse circo percorria a Península Ibérica fazendo apresentações na Espanha e em Portugal. E, naquela época, o veículo que transportava os materiais do circo, as lonas, as madeiras, eram puxados por cavalos e também por bois. Então, eu era filho dela naquela ocasião, mas não era artista do circo, eu trabalhava no circo montando o circo. Então, eu conduzia os bois. E, quando o dono do circo escolhia o local de apresentação, então, eu tinha que cavar o circo, o local, para montar o circo. Então, dali veio a nossa relação de filho, de mãe. E várias... Então, ela já está no mundo espiritual há 200 anos, ela me revelou recentemente. Ela já está 200 anos no mundo espiritual, dois séculos sem se reencarnar. Nesse período, já tive várias reencarnações na Europa e na Ásia. Agora, eu me reencarnei no Brasil para ver se encontro o prumo e ela vem me orientando. Há dois anos, ela me propôs uma meta de escrever páginas pela internet usando o WhatsApp. Ela mesma digita. Então, tem dois anos, já conseguimos 550 páginas. Ela escreve de segunda a sexta, diretamente no WhatsApp. Eu mando para 600 pessoas de imediato e o revisor, que é um notável amigo de Salvador, ele corrige a página antes de ser enviada, de ser replicada. E quando a gente chega ao produto final, aí a gente manda a mensagem para mais de mil pessoas. Hoje nós estimamos que a mensagem dela diariamente está atingindo 25 mil pessoas. Já está sendo traduzida na Rússia, em Moscou, nos Estados Unidos para o inglês e também na Itália, em Milão e em divulgar também na Espanha e em Barcelona. Então, ganhou uma dimensão que eu estava longe de imaginar. Todas as manhãs, estou à disposição dela de 4h40 da manhã até as 6h. Quando ela, então, aparece, medita a página e vai embora. Então, essa convivência gerou essa companhia e tem me aprimorado e me educado até o presente dia. Estamos aí, então, a um minutinho final do programa e eu queria já agradecer imensamente, Marcel, por estar conosco no dia de hoje, por colocar a sua história e também orientar da sua forma os médiuns que estão aí nesse momento nos ouvindo e também nos vendo. Obrigado, viu, Marcel, por estar conosco. Nando, um grande abraço para você e para todos os internautas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. Peça rádio admirável, Mundo Maior, Boa Ládio, Boa Nova, TV Mundo Maior. Um grande abraço aos amigos aí, votos ardentes de paz e harmonia. Até a próxima reencontra. Eu que agradeço. Olha, e você que tem convivência aí com o nosso divado e contando a todos os médicos que trabalham aí na Casa Espírita Caminho da Redenção. Mundo um grande abraço para todos, nosso carinho, nosso amor, nossa gratidão por esse trabalho maravilhoso. A todos aí de Juazeiro, porque a gente também sempre teve programa aqui na rádio que era transmitido, não sei se ainda é, para Juazeiro. Então, a gente agradece imenso ao povo de Juazeiro, na Bahia. Você possa ser o portador do nosso abraço e do nosso carinho, viu, Marcelo? Varei. Um grande abraço para você. Muita paz. Tchau, tchau, Marcelo. Fica com Deus. Tchau, querido. Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Termina aqui Alvorada com Nando Garcia Alvorada com Nando Garcia